Nós estamos levantando aqui qual é a dívida que nós temos na cidade de ISS, a dívida de PTU, a sonegação fiscal e tudo isso no primeiro semestre nós vamos buscar, aclarear e vamos começar a cobrar aqueles que nos devem, principalmente os mais ricos que não pagam imposto ou que sonevem. Nós vamos enfrentar esse debate da cidade de São Paulo, ter que nos pagar para poder ajudar a cidade a voltar a crescer, se desenvolver e para prestar um bom serviço para a população de baixa renda que mora nos bairros da cidade. A situação financeira da prefeitura é dramática. Nós fizemos aqui já um primeiro balanço, muito preliminar, onde nós podemos chegar a uma dívida de 700 milhões de reais. Só de restos a pagar, que é serviço prestado, nota tirada, já liberado para pagamento, nós temos 200 milhões de reais. E mais 280 milhões de reais de dívidas já consolidadas, que são dívidas mais antigas de financiamentos pegos pelo município de São Leopoldo. Então são 480 milhões de dívidas já consolidadas, dívidas já para pagar. E nós estamos a cada dia que passa descobrindo novas dívidas, novos contratos, que não estão nos restos a pagarem nessa dívida consolidada. Nós podemos chegar a 700 milhões. Isso significa dizer que no primeiro ano, ano e meio, nós vamos ter que só fazer negociações de contratos, tentar manter o serviço mínimo na cidade, sem muitos investimentos, porque há um rombo que eu nunca vi na minha vida, na gestão pública. Acho que nenhum município passa pela situação que nós estamos passando, né? E cada dia aqui na Prefeitura Municipal que passa, aparece um esqueleto e o rombo cada vez maior. Então nós vamos ter mais dificuldades, a sociedade vai ter mais dificuldades também, e vamos demorar mais tempo para começar o serviço e fazer o serviço de andar, vamos dizer assim, de acordo com a nossa vontade e também com a necessidade que a comunidade tem. O meu adversário aqui ficou 4 anos dizendo que eu não podia concorrer. Nós escrevemos nossa candidatura, fomos homologados pela Justiça Eleitoral de São Leopoldo, concorremos, fomos proclamados vitoriosos em outubro, no dia 3 de outubro, e posteriormente a isso, então, houve um recurso para o TRD em Porto Alegre, onde aqui nós perdemos, fomos derrotados. Nós recorremos a Brasília e vencemos em Brasília. Evidentemente que esse processo todo trouxe um prejuízo enorme para a cidade de São Leopoldo, porque nós não tivemos transição aqui, nós não conseguimos absolutamente nada de dados, elementos para poder começar o nosso governo dia 1º de janeiro e fazê-lo com maestria, com muito mais disposição e vontade e muito mais organização. Então houve um prejuízo da comunidade, terá um prejuízo agora nos primeiros 3, 4 meses, porque nós temos aqui na Prefeitura Municipal como aquele cidadão que vai para o mato de noite com uma lanterna e consegue achar o caminho. Nós queremos dizer aos funcionários públicos municipais, nós recebemos aqui a Prefeitura com uma folha de dezembro atrasada, férias atrasadas, vale de alimentação atrasado, estagiários com salário para receber, férias, os professores que não foram pagas, nós recebemos a Prefeitura com uma folha de 30 milhões de reais atrasada, de dezembro. E aí nós já temos a folha de janeiro para pagar. Então se nós olharmos só do ponto de vista de folha, nós temos quase 48 milhões para pagar em janeiro. Coisas que nós vamos ter praticamente impossibilidade de fazer isso. Eu sei que é difícil pedir isso, mas que tenha mais paciência, tenha um pouco de paciência, porque nós tivemos um caos administrativo na cidade e se tiver um pouco de paciência nós vamos organizar isso com mais eficiência e devolver em serviço logo ali adiante com muita eficiência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí